Olá, hoje o Nós da Educação é ao vivo, então participe, mande sua pergunta, o telefone é 0800-645-1520. Continuamos nossa conversa com o professor Paulino José Orso, vamos falar sobre os principais temas tratados pela disciplina de fundamentos filosóficos da educação. Bom, professor, eu gostaria de começar esse bloco justamente por aí, quais são os principais temas tratados pela disciplina? Bom, acho que veio uma pergunta anteriormente do Francisco, nosso vizinho lá de Toledo, mas nós não vamos tratar agora, vamos deixar, mas não vamos esquecê-lo, só para ele lembrar que a gente não vai esquecer. Já demos uma pinceladinha aí, né? Exato, exato. Mas então voltamos à questão dos fundamentos, os conteúdos dos fundamentos filosóficos da educação. Eu diria que é discutir justamente os fundamentos filosóficos da educação, repetindo, fazendo uma tautologia aí, rodando em círculos. Mas eu diria que é justamente discutir isso, a disciplina de fundamentos filosóficos da educação, ela tem que discutir quais os fundamentos nos quais a educação está embasada. E digamos que não são quaisquer fundamentos, ele já está dizendo fundamentos filosóficos, pressupostos filosóficos. Então é dentro dessa perspectiva que nós vamos dar contribuição para ajudar a compreender em que consiste a educação, qual é o papel, qual é a importância, qual é o significado, o quê, o como se faz educação, dentro dessa perspectiva filosófica. Então eu penso que assim, se a gente tomasse, por exemplo, lá com Heráclito e com Parmêndes, estamos discutindo aí duas perspectivas diferentes, dois fundamentos diferentes. Enquanto o Heráclito, o Parmêndes, está preocupado através de uma argumentação, de um arcabouço lógico-racional, legitimar uma perspectiva social, o Heráclito, noutra, está dando uma contribuição para colocar em xeque essa ordem. Vamos ver o seguinte, veja, por exemplo, o Parmêndes, Parmêndes que viveu lá no século IV, V antes de Cristo, ele partiu do pressuposto de que a única realidade é o ser, mas o que é o ser? O ser é aquilo que existe. E ele dizia o seguinte, que as coisas não podem ser outra coisa que isto. Então, ou as coisas são ou não são, são ou não são, são ou não são. De onde que se extraiu esse argumento, esse fundamento de um argumento racional? E ele vai construir, digamos, buscar ideias que deem legitimidade a isso. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, se uma coisa é, ela já é, não pode vir a ser, ela não pode mudar, as coisas permanecem. Então, se a coisa é, ela já é, ela não pode vir a ser. Bom, e se a coisa não é, do que não é, também não pode vir nada. Então, com isso, ele queria dar a entender que as coisas não mudam, que as coisas são e permanecem da forma como se encontram. Isso, veja bem, intencional ou não, da parte do próprio Parmêndes, mas, digamos que isso contribuiu para a legitimação da sociedade grega, fundada no escravismo e na divisão de classes. Enquanto que, na perspectiva do Heráclito, o Heráclito partiu de um outro pressuposto. Ele, provavelmente indo tomar banho lá, se deu conta, e cunhou uma frase que ficou famosa ao longo da história, que, numa segunda vez que entrasse no rio, nem ele nem o rio seriam os mesmos. Ou seja, que não só o rio, mas como ele mudaram. E se o rio e ele mudaram, é porque as coisas todas mudam. E tudo está em constante de vir, tudo vem a ser. Portanto, veja, essa perspectiva do Heráclito, ela coloca em xeque aquele status quo grego que pressupunha a continuidade, a reprodução daquela condição. E a filosofia dava uma contribuição importante para reproduzir. Tanto é que essa perspectiva de Parmêndes, dado o compromisso histórico, político, dos filósofos ao longo do tempo, até por uma questão de, talvez, sobrevivência, porque tendo visto que o Sócrates acabou tendo que tomar um veneno meio amargo, beber a sua própria morte, aderiram ao seu compromisso de classe e permaneceram, até a modernidade, legitimando, não tendo condições de enfrentar o status quo, ou não querendo enfrentar, para poder contestar a sociedade e, quem sabe, sofrer as consequências que isso poderia acarretar. Professor, no bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre trabalho. O trabalho, sendo uma atividade social, ele determina as relações sociais? O trabalho, veja, se a gente recuperar o trabalho, nós temos uma noção de trabalho, o conceito de trabalho vem de tripálio. Tripálio. Tripálio significa três paus. Um instrumento de tortura. Um instrumento de tortura. Isso, veja, se a gente recuperar a noção grega de trabalho, quem que trabalhava? Eram os escravos, os que não eram cidadãos. De fato, era um instrumento de tortura. E quem é que se lucupletava com isso? A aristocracia. Na Idade Média, a Igreja vai constituir uma outra noção de trabalho, que é a noção de que, através do trabalho, o trabalho dignifica o homem. De um instrumento de tortura para a dignificação do homem. Bom, veja que não dá para discutir trabalho de forma abstrata. Nós temos que discutir trabalho numa perspectiva concreta, histórica, material. Se a gente recuperar a noção de trabalho, portanto, histórica, nós vamos ver que, por exemplo, na perspectiva marxiana, nós vamos ter o trabalho enquanto um processo de hominização. Que foi através do trabalho que os nossos primeiros ancestrais, ao agir e interagir na natureza, foram transformando a natureza, garantindo a sobrevivência, extraindo conhecimentos. A própria Constituição foi levando, fazendo com que a sua sobrevivência, a sobrevivência do homem, ela não tivesse calcada, por exemplo, como um passarinho, como um verme. O homem conquistou a sua existência, a sua forma social, pelo trabalho. Então, pelo trabalho, o homem se hominizou. O hominídeo, digamos, nem o homem, porque no passado, os nossos primórdios lá, nós não tínhamos nem homem, nós tínhamos alguém assemelhado que deu origem a esse homem. E, aliás, diga-se de passagem, que nós estamos nos hominizando, continuamos nos hominizando. O processo de transformação do homem, o homem, nós, não estamos prontos e acabados. Essa forma, ela está se modificando. E modificando através do quê? Do trabalho, da forma como nós nos organizamos, nós produzimos a nossa sobrevivência. Se a gente pegar lá, por exemplo, a postura física do caçador com o arco, com a flecha, qual era a postura? Qual era a posição desse animal? Quando ele subia e descia das árvores, qual era a postura? A forma física, inclusive. Agora, na medida em que nós construímos toda essa, adquirimos esse conhecimento da natureza, nos apropriamos, dominamos a natureza, vamos transformando a própria natureza em instrumentos e bens necessários para a nossa sobrevivência. Fomos construindo tecnologias. Veja, o fato de estarmos sentados nessa cadeira significa um avanço que é resultado do conhecimento da natureza, das propriedades da natureza, do domínio dela e que permitiu uma outra condição social, inclusive uma relação. Veja, coisa que não podia acontecer na Copa das Árvores, isso que está acontecendo aqui agora, nos comunicando lá com os professores, e coisa que não poderia ter acontecido. Então, o trabalho, ele, de fato, ele marca o próprio homem em todos os momentos da sua história. Claro que de formas diferentes, em formas diferentes, dado a condição de conhecimento, dada habilidade, dado o desenvolvimento tecnológico, quer dizer, então, em cada momento nós temos uma forma de trabalho, uma forma de relação e junto com isso, nós temos relações sociais. E como que a educação se relaciona com a forma de sobrevivência humana? Veja, eu escrevi um artigo que inclusive está neste livro, que nós fizemos por ocasião dos 130 anos da Comuna de Paris, que se chama A Comuna de Paris, História e Atualidades. O título do artigo é Possibilidades e Limites da Educação. Nesse artigo, eu vou fazer o quê? Uma história, vou reconstruir a história da educação, desde a antiguidade até os nossos dias. E vou mostrando como ao longo da história, a educação, ela caminha para e passo com a própria organização da sociedade. Ou seja, no escravismo lá, na Idade Média, na modernidade, nos dias atuais, a educação, que tipo de educação nós temos? Uma educação que corresponde às condições, às exigências da sociedade nela envolvida. Veja, nós temos uma ideia bastante, digamos, mística da educação, bastante abstrata da educação. Mística em que sentido? Mística e abstrata no sentido de não corresponder exatamente ao real. às vezes nós temos uma ideia de que a educação é aquilo que ocorre na sala de aula e a sala de aula está dentro da escola e nós falamos assim, nós vamos para a universidade, nós vamos para a escola, como se a escola estivesse meio à parte lá. Então, a gente se surpreende muitas vezes quando ouve falar assim, ah, mas na escola também ocorrem brigas, ah, mas na escola também ocorre violência, tem drogas lá, as pessoas se matam na escola, os professores sofrem agressões. por quê? Por que nós nos surpreendemos? Por que nós nos surpreendemos? Por quê? De fato, a gente entende que lá é uma espécie de apêndice à parte que lá não poderia acontecer nada disso. Mas veja, como é que não poderia acontecer? A sociedade, quem são os alunos? De onde eles vêm? Da própria sociedade. Da própria sociedade. Os professores, quem são? De onde vêm? Que conhecimento adquiriram e que conhecimento estão transmitindo? Não são os conhecimentos da sociedade, da época, e, enfim, das épocas anteriores que são acumulados. Então, em cada momento, em cada época, a educação corresponde à sociedade na qual ela está inserida. É lógico que nós podemos dizer assim, bom, mas de fato, tem alguns educadores que se destacam, se sobressaem, que não simplesmente se limitam a reproduzir aquelas condições, etc. Mas, digamos que, no limite, nós temos a educação que a sociedade permite e aquilo que a sociedade exige, né? Então, agora, em cada momento isso, né? Se pegarmos na antiguidade, na idade média ou atual, é isso que vai acontecer. E como se entende, então, o trabalho como princípio educativo? Veja, então, partindo desse pressuposto, né? Que o trabalho, ele, através do trabalho, o homem se hominizou. Através do trabalho, o homem, ele adquiriu conhecimentos da natureza, pela relação que ele foi tendo para sobreviver, ele teve que conhecer a natureza, as propriedades da natureza, aquilo que ele podia comer, aquilo que ele podia fazer, com que material ele podia fazer uma machadinha, com que cabo ele podia colocar nessa machadinha que era mais resistente, que osso era mais adequado para fazer um alfinete, uma agulha, que pedra era mais adequado para fazer uma lança. Então, ele foi tendo que, digamos, dominar a natureza, né? Se apropriar, conhecer as propriedades da natureza, para poder, digamos, utilizar isso em seu benefício, né? Então, o trabalho, ele se constituiu no processo de hominização. Você poderia repetir a pergunta, fazer um favor? O trabalho enquanto princípio educativo, Isso. Veja, então, se tomarmos essa perspectiva do trabalho enquanto produção do homem, produção da sociedade, produção das relações, veja, o trabalho é uma situação concreta que se dá em uma sociedade concreta, em condições concretas. Qual é essa sociedade que nós temos aí? É uma sociedade, né, digamos, que está fundada na propriedade privada, né? E, em função da propriedade privada, nós temos a divisão de classes em classes. Entre a questão do lucro? E também entre a questão do lucro, né? Digamos, aí nós temos o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, ele está fundado, tem a sua prioridade, sua cabeça, o capital, capital, de capta, que é cabeça. Cabeça. Qual é a cabeça? Qual é o centro da preocupação? É o lucro, certo? O lucro. Se você dá lucro, você permanece no trabalho. Caso contrário, você está, porque pela relação de concorrência, competição, não há espaço para quem não produzir, não der lucro, né? Porque senão estaria fora do trabalho. Do emprego, melhor, não do trabalho, fora do emprego. Tem uma relação de diferença entre emprego e trabalho. Emprego é uma condição de uma sociedade, digamos, assalariada, na sociedade capitalista. O trabalho é uma condição existencial que perpassa todas as sociedades. E veja, então, como é que o seu trabalho seria tomado de uma perspectiva educativa, né? O trabalho enquanto princípio educativo. Não dá para reduzir nessa perspectiva o trabalho enquanto emprego, né? Mas sim enquanto a forma como os homens produzem a sua sobrevivência ao longo da história, né? Então, a forma como os homens produzem a sua sobrevivência, isto é, como o trabalho, Marx diz assim, o que os homens fazem, o que e o como, fazem, assim os homens são. O que fazem e o como fazem, assim os homens são. Mas isso temos que remeter a que sociedade é essa em que os homens fazem e o como fazem. Então, se nós temos uma sociedade que está dividida em classes, que está fundada na propriedade privada, né? Que tipo de educação nós temos aí? Nós temos que discutir, quando você recuperava a questão dos pressupostos, fundamentos, é remeter a essa sociedade concreta. por isso que eu falava de uma sociedade, de uma educação que é abstrata, porque ela não considera as relações nas quais está inserida, né? E o conhecimento não é visto como enquanto produzido nas relações, nas contradições de classe no interior dessa sociedade, né? O que é a química, física, biologia, matemática, senão a expressão do processo de transformação do homem, do conhecimento da natureza, das relações que ele trava com os demais homens ao longo da história e que são organizados, sistematizados e agora apropriados na sala de aula e transmitidos para os alunos. Então, no próximo bloco, professor, nós voltamos a falar sobre isso e pegamos um gancho aí para falar um pouquinho também sobre o conhecimento. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre os fundamentos filosóficos da educação na formação docente. E você, professor da rede de ensino, ajudando na construção do conhecimento, ligue e tire suas dúvidas. O número é 0800-645-1520.